O árbitro autoriza, está valendo, é mais uma decisão do Botafogo na Série D do Brasileiro. Vila Nova e Botafogo agora, direto do estádio Castor Cifuentes, aqui em Nova Lima, Minas Gerais. Vitinho tem a bola dominada, toca para Elton Luiz, passou pela marcação de dois jogadores, bateu no canto, pro gol! Gol! É do Pantera, o tricolor sai na frente em Minas Gerais. César Gaúcho, levanta para Canela, ele consegue, o toca de cabeça quase deu para o Nunes. Está chegando na área, caiu na área o Nunes, pediu o pênalti, o Francis pegou o rebote. Deu certo, o Francis ganhou no corpo na primeira. Abriu com Vitinho, arrisca Vitinho, olha o segundo gol! Perde mais uma chance e clara o Botafogo, de novo com o Vitinho. Contra ali o Paulinho, é esperto, é rápido esse Paulinho, tem que tomar cuidado. Levantamento é feito na área do Pantera, Neneca! Espetacular o goleiro do Botafogo! Olha a bola jogada agora não. Agora não tem o que reclamar o Merita. Pênalti, o Botafogo voltou muito desatento na etapa complementar. Igor é derrubado na área, aos 13 minutos. Vale a sua fé, torcedor botafoguense. Neneca vai para a bola, Michel Cury nela bateu! E o gol! Gol da equipe do Viranova, Michel Cury. Passou Michel Cury pelo César Gaúcho, o passe é feito para o Alain. E mais um pênalti. Pênalti! E cartão amarelo para o Augusto Ramos. Michel Cury na bola, Neneca no gol, de pé na esquerda! E o gol! Gol do Viranova, Michel Cury mais uma vez. Jardel de cabeça de novo para o Nunes. Quem sabe agora, para o Daniel, de novo. É para o Vitinho de novo! Não é possível! Perde mais um gol, Vitinho, na cara do goleiro. Vitinho, de pé na esquerda, quem é que sobe na bola? Olha o Augusto Ramos e o gol! Gol! É do Pantera! Foi suado, foi sofrido. Mas o Augusto Ramos balança a rede do Vila Nova. Para deixar o Botafogo um pouco menos envergonhado do que fez na segunda etapa. Vitinho nela, de pé na esquerda, fez o levantamento, quem é que sobe? O gol! Tira! Tira! É possível! Caio Juan perdeu o gol embaixo do gol! Cruzamento é feito! É para o Jardel! Capricha Jardel! É pênalti! É pênalti para o Botafogo! Vamos, Nunes! Vamos, Nunes! Pé na direita nela! Autorizado! Foi para a bola! Nunes! E o gol! Gol! Do Tricolor! Que jogo maluco aqui em Nova Lima! O Botafogo chega ao gol da vitória no finalzinho! Três para o Botafogo! Dois para a equipe do Vila Nova! Vila Nova!